é isso bora bora aí ó que começou aí eu tô pegando tem que matar esses bichos falei que você e quanto mais eu mato mais eu pego e pegar me que é e falta ainda tá bom tá bom aqui tem que pôr mais no diário falar grande se apresentar deu 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 agora deixa eu bevindo tem que ir mas agora tem que matar isso tudo que já deu eu peguei agora tem que matar tudo porque você dá pra fazer duas vezes por dia é tá bom já acabou aceitar né é tá bom ainda não acho que a próxima área são três áreas não tá travando mas tá não é e aí e aí a gente que tá vendo lá não tomando tem vez das habilidades a coisa é bom então eu quero que vem aqui ver uma sozinha uma depois de muito demorado é fazer isso aqui é bom no dono é bom mais viária por isso que é bom ter viu entendeu que ia ter um dos vossos eu não peguei o tigre mano ah não fiz isso não eu tô pegando muito item aqui não daí tem o meu inventário acho que tá cheio a nossa tá cheio foi esse inventário burra não dá pra olhar agora não pois eu olho mas mas deve tá cheio também que eu não quebrei aquela hora eu queria quebrar ó chegar ali você não vai pra frente não deixa eu olhar o inventário rapidão e aí é muito item eu tô também vai caralho e aí como a ver errado e aí eu vou botar miss que tava levando 10 minutos o r o r mano e aí turma eu acho que nosso deus tão estranho peraí 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 aí você vai ser nossa perdeu os item muito item velho e aí claro ele peguei aquela hora né já era passou a arma aqui rapidão e aí e aí eu tenho que jogar o nosso item é muito mais forte com o nosso vai cê tá doido e aí eu peguei vinte níveis aqui dentro só de entrar aqui nossa senhora que eu peguei tá deixa eu quebrar esses trens aqui quebra os trens que cê abriu não era pra ter aberta de aqui o que as cartas que eu acho que culpa espaço eu nem abri isso aqui eu nem a isso aí só aparece você abre as cartas não mas eu ia quebrar aquela hora aquela hora que eu tava parando toda hora e aí você falou que não quebrar agora é quebra esses aí a gente tá com poucos falso na diretório né não marca rapidão na frente acho quebrou tem uma coisa para quebrar aqui ó deixa eu só olhar um negócio aqui quebra lá em cima verde e mais tá bom aí só falta aí você vai abrir esses livros aí e não será abrindo você não vai quebrar eu não tem jeito que quebrar ele e a esse branco aí também abrir ela vai ter que abrir que já tá tinha meio que abertar as cartas e quiser quebrar aí que eu vou arrumar viu e abriu três é um por um não jesus e aí é só cortar de novo usa essa carta usa as outras cartas tudo aí embaixo e o livro branco não tô usando aqui não pode porque não pode o livro azul abraço 4 é o inventário da taxa aí vai ser pronto usar as cartas e esse tem o que o trem e esse aqui é e também eu vou lhe chamando de quem de bicho e a vai acabar o tempo velho eu não sei se a gente vai passar direto para a próxima área vai não vai não acredito nisso eu não vi e não volta de item que pariu e acabou o tempo a fai ou velho o like raiva mano e agora perdendo que tem que voltar aqui aí de novo aí onde terei o que vem esse aqui fazer duas por dia vai a gente vai fazer seis da manhã até as seis da manhã se não fazer de novo né é agora vai lá o que tem que fazer sair e tocar o som da musiquinha lá de volta para voltar para apertar os seis aí não né podia ter que fazer olha os itens mano você quer fazer de novo eu não tenho um item com burra acabou é completar a quest só que tem que jogar uns trinque no baú senão vai dar não inventário cheio não é o ele coisa aquela hora né e não esperou quer ficar abrindo os trem no uso aí vai inventar o inventário vai ficar cheio achei não aqui não completou não deixa eu ver que hora que eu falei que completou a gente eu tenho que vir aqui gravar você falando completou um monte de vezes assim não entrou você falou 30 mil vezes completou que deu eu falei que completou o mesmo é deixa falou a missão não mas nem deu eu nem ganhei eu falei que só que eu ganhei esse trem que eu ganhei um monte de trem tanto é que eu aqui meu nível tá bom você falou não você tá certo vai lá embaixo agora e eu não tô certa não aí eu só falei que não lembro cadê onde que é e vai ter que guardar no baú tá vendo esse baú aqui depois você vai nisso você guarda vai passou direto eu vi e vai lá no baú depois você não completou missão aí você chega na missão vai embora vai embora a pera ué pera você já tava saindo ai eu fiz errado nossa calma fiz errado oi e para ela pegar a caixa vai lá para o negócio não vai oi peraí ela está indo a preta não é assim que pediu e onde que agora tem que ir lá oi e vai ali e bota aqui para caçar aí eu vou com grupo vai aqui ó nesse baú oi e d oi e bota o deus e nata peraí e aí eu tô oi e deus oi e oi e deus Guardar meus trenhos aqui, né? Guarda-se todos os roxos, isso é para guardar. Guardar. Guardando um monte de coisa que não pode guardar. Eu não sei o que é para quem não pode, que não pode guardar. Guardando uns trenhos aqui, isso aqui é para guardar? Não. Tá bom, já. Tá, então pronto. Ô, você põe isso para caçar aí, a dungeon? Botei para procurar aqui. Meu araia. Agora vai fazendo a missão, aproveita rápido, vai lá. Aí você vai usar a comunicação trichão. Não consigo mais procurar não. Por quê? Eu não estou mais como líder. Espera aí. F2. Trichão. É. Bora, bora. Essa missão de Stunbrush Launch mudou, o que eu não sei fazer. Só que não é, parou. Você viu um livro de magia. Foi porque alguém entrou numa submissão aí, não foi? Uma instância. Eu vou guardar mais coisa aqui. Falando que ela está em outra dungeon. É. Acho que ela completou. Completo. Completo. Aparecer, sai dali. Aceitar. Vai. Vai. Aperta o i e usa. Calma aí. Calma aí. Clique aí. Isso. Não, tá aprendendo. Agora eu converso com ela, pega a outra e sai daí. A cerveja serve para quê? Aumenta a destreza por 20 minutos, acho. Uma coisa assim. Vamos sim. Um monte de coisa aqui. Deixa eu ver se eu vou inventar. Não guardei. Não guardei. Não guardei. Pode colocar aí. Restartar logo ou quer procurar alguém? Me achou. Achou? Então aceito. Me joinha nos itens. Vai dar muito itens e vai ficar muito forte aqui pegando esses itens. Eu acho que o PC dela não tá aguentando não, não. Também com a play agora. Devia. Vamos ver se é especial, tá? É. Que hora. Trava sem fala, mano. Trava sem fala, mano. Trava sem fala, mano. Ah, não. Abra sem fala. Vai é de itens, isso. Está tipo aceitando? Vai é. E aí, vai aceitar? Vai passar para o posto Mário? Vai aceitar? É. Vai aceitar? Vai. Agora tem um trem errado aqui demisé. O que é isso? o todo mundo e aí o 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 não é muito diferente inverte os anel viu não esquece não o 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 aceito outra missão com esse cara vai ter que carregar o cara vem e e tem um cara dentro da caixa sabe né e eu tô carregando ele e levando ele e peça aqui e eu sou forte ó e e o 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